É meus amigos, o que falar né? Primeiramente, agradecer a vocês o apoio sensacional, maravilhoso que vocês estão dando nessa série maravilhinda de todas, porque velho, incrível o que vocês estão fazendo, eu só tenho realmente a agradecer e ficar muito feliz pelo apoio que vocês estão dando da nossa série de Nubia Pro. Bom, pra quem não sabe, a gente tá fazendo uma série de Nubia Pro aqui no Roblox, no Blox Fruits, e meu amigo Tomate, né, ele é um noob, ele é a cobaia, literalmente ele nunca jogou Roblox na vida, então tipo assim, ele malemar conhece o jogo, eu até falei pra ele assim, mano, tenta evitar ver qualquer coisa pra não receber nenhum tipo de spoiler, e mano, ser a reação mais limpa e mais sincera do mundo. Então é o seguinte, se você também quer acompanhar o que o Tomatinho tá fazendo enquanto isso, o canal dele tá aí na descrição, clica lá, mano, e comenta que ele tá deixando o coração e respondendo todo mundo, tá? Então, bom, eu também vou deixar o coraçãozinho aqui se vocês comentarem, demorou? Mas é o seguinte, família, dessa vez eu tô numa conta diferente, eu não tô na minha conta da série Nubia Pro, por quê? Porque recentemente eu vim pra cá pra tentar encontrar uma fruta pra dar pra ele, porque vocês viram toda a história do rolê da fruta, e eu falei assim, pô, mano, ele nunca viu o que eu vou mostrar pra ele, entendeu? Porque é o seguinte, essa é a minha conta, vocês podem ver, maestria no talo, maestria no talo, aqui também, mano, tem muita coisa que ele nunca nem viu na vida, então qual que é a minha ideia de hoje? Eu simplesmente vou mostrar pra ele a Dragon, ele nunca nem viu, mano, tem coisa que, eu vou mostrar mais coisas pra ele, mas o meu intuito principal é mostrar a Dragon, eu quero ver qual vai ser a reação dele, e mano, dessa vez aqui, pelo menos, a gente consegue encontrar onde ele tá, velho, eu acho, né? É, peraí, deixa eu raciocinar com os meus botões, ele tava em Skypiea, se eu não me engano, era em Skypiea que ele tava? Na verdade, ele tava na prisão, é isso, ele tava na prisão, ele não tava em Skypiea, eu lembro de quando eu entrei no servidor, eu escutei barulhos dele perto, né? Eu encontrei, tipo, acabei ouvindo alguns barulhos, aparentemente ele tava perto, então o que faz mais sentido é o Beidito tá ali. Bom, outra coisa também que eu quero falar, vocês viram que o link do servidor tá desativado, mas logo, logo eu vou fazer um vídeo explicando, porque eu vou fazer um negócio diferente aí, entendeu? E vamos lá, eu não tô indo pra prisão não, mano, cadê? Ah, tá, é que a gente tá tão acostumado, mano, o voo da Light é sensacional. Cara, eu até agora fico pensando, pô, velho, o Tomate se lasqueou fazendo um negócio, né? Deixa eu ver se ele tá aqui na prisão mesmo, só falta ele não tá na prisão. Ah, não, mano, já era pra ter mostrado, meu Haki, tal Haki V2 já era pra ter mostrado, não, ele não tá aqui. Deixa eu achar onde tá o Meliante. Agora sim, já começo a ver de longe um nome gigante escrito Tomate ali, então já sei que eu tô chegando. Então vamos lá, rapidinho. Nossa, o bichão tá ali, tá, tá, tá ensabuante, hein? Tá, tá, tá ligeiro o bicho, hein? Bom, tô cheguendo aqui, e ó, aí sim, hein? Caramba, caramba, ele já pegou? Que isso, hein, Tomate? Tá que tá, hein? E aí, Joãozinho, beleza? Ué? E aí, gostou do meu Visu? Ué, mano, tá diferente hoje? O que aconteceu? Ah, eu tô na minha conta, né? A verdadeira, a verídica. Ah, e essa conta bolada? Deixa eu até aproximar pra me ver melhor. É, ó. Caraca, bonitão, hein, velho? Eu sou agressivo, toma cuidado, ó. Nossa senhora, velho. Toma cuidado. Que isso, cara? Estilo de luta é esse? Isso não é o estilo de luta, isso aqui é a kabucha. É o estilingue do Usopp. Ah, da hora, cara. Nossa, top demais, velho. É uma arma, então? É, esse aqui que é uma espada. Reconhece isso aqui? Ah, eu acho que não. Provavelmente, tu não deve saber, mas esse aqui é o tridente do Katakuri. Ah, legal, cara. Então tem a arma dos personagens aqui também? Tem. Ó. É uma bonitona, né? Muito legal isso daí, cara. Bom, mas Tomatinho, o fato de eu estar aqui com essa conta, ela tem uma coisinha específica. Quando você perdeu as frutas... Na verdade, antes eu já tinha entrado pra te girar as frutas pra você e te dar um presente. E acabou que, coincidentemente, você fez aquela linda proeza como um expert aqui no Blocks Fruits. E o que que acontece? Eu já tinha vindo pro primeiro mundo e eu falei assim, cara, tem algumas coisas que eu queria mostrar pra você. Obviamente que eu não vou mostrar tudo, porque senão vai perder a graça. Mas eu tenho algumas coisinhas aqui interessantes, como você já viu. Tá? Isso tudo que você tá vendo aqui, antes de falar qualquer coisa, tudo que você tá vendo, ó. A partir desse momento aqui, ó, tirando o tridente que tá nas minhas costas, certo? Aham. Tudo isso aqui é minha skin. Nossa, mas se a skin tá desse jeito, cara, parece um monte de poder, um monte de item. É, não, não. A única coisa que é do Roblox aqui, ó, e tem a minha nadadre de tubarão, tá vendo? Tô. Eu sou Sharkman, então, tipo assim, eu posso nadar mesmo tendo fruta. Ô, louco, sério? É, ó. Sou um homem do fundo. E como eu tô com a minha raça V3, porque tem como você melhorar a sua raça, Eu ganhei isso aqui, ó. Quer ver, ó? Você pode... Se transforma em Buda. Pode me rebentar na porrada, vai. Me rebenta, vai. Vai, bate. Pode mesmo, pode mesmo. Vai logo. Tá vendo que você não dá nada de dano? Ué, por quê? Agora bate. Olha quanto de dano você dá. É porque esse é o ativo da minha raça. Ah, que da hora, mano. É, no futuro também você vai poder fazer isso. Só que, infelizmente, você tá com o humano. Tem outras raças. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque também não faz tanto sentido. Mas você pode trocar essas raças depois e pegar, tipo, essas habilidades e transformar em V2, V3. Entendeu? Ah, entendi, mano. Bom, outra coisa aqui. O item que eu tô usando por enquanto é esse aqui, mas, tipo assim, só de meme, eu tenho que trocar. É porque eu corro rápido, ó, tá vendo? Aí eu gosto de ficar com ele. Ah, facilita bastante o serviço, né? Mas, Tomate, o que eu quero te mostrar são três coisas em específico. Primeiro, esse aí é teu haki, certo? Fica todo preto. Aham. Te apresento o meu haki. Nossa, mano, esse aí é evoluído no máximo? É, fica com o corpo inteiro, mas o colorido, o fato de estar colorido, são coisas que você compra. Eu tenho praticamente todas as cores de haki liberada. Eu tenho todas as lendárias, só não tenho todas as básicas, mas eu tenho a maioria. Aí eu tô com esse amarelo aqui, por enquanto. Nossa, mano, o que ele é um desse, hein? O negócio fica lindo demais, hein? Nossa senhora. Lá no último mundo, tem um que ele é corolido, ele fica brilhando, tipo trocando de cor. Tipo um RGB? É, é bem mais massa. Nossa senhora. Outra coisa também que eu quero te mostrar é o seguinte. É... Ah, é que você... Isso daqui você já sabe, mas a gente tem um haki da Observation. É, tem o TP, né, que você já conhece, não tem muito o que te mostrar. Mas, olha isso daqui. Não mudou nada, né? Tá vendo que eu só ergui a mãozinha, né? Aham. Agora, olha meus pés. Que isso, mano? Que estilo de luta é esse? É o Black Lag, ó. Mas você tá vendo que tá diferente? Aham, seus movimentos estão todos diferentes. É que é o V2. Ah, você subiu o nível dele? Aham, olha as minhas pernas pegando fogo, como é diferente. Não, a minha pegava uma só, véi. Ó, olha as outras habilidades. Fica longe, vou te mostrar. Olha isso aqui, ó. Nossa, mano. Aí no final eu chuto, ó. Não, é no outro, ó. Aqui, é... Eu chuto, ó. Esse aqui é um chutão e deixa pegando fogo. Caraca, olha, amassou. Tem a parede ali, véi. E esse aqui eu chuto fogo, ó. É um tiro de fogo. Sim. Aí, esse é o Black Lag V2 que no futuro, né? Lembra que eu te falei que dá pra colocar os dois pés pegando fogo? É que aqui eu já fiz, né? Lembro, mano. Aí era pra chegar no nível 600, eu acho. Não lembro. Não, é que tipo assim, como é que... É que eu sou um pouco retardado. Sabe qual que é a minha maestria? Ah. 600. 600? Você já conseguiu já no 600? Aham. Não só dela, mas de uma outra coisa. Isso daqui que eu tô usando agora. Eu só vou fazer uma vez. Vou ser rápido. Preste atenção. Você voou? Eu voou, olha aqui. Uiii. Não. Eu quero uma dessa. Caraca, que da hora. Isso daqui você sabe fazer, ó. Nem errando, mano. Que que é isso, véi? É um raio laser? E isso aqui você sabe fazer, ó. Não, mano. E esse aqui? Caraca, véi. Que isso, Jô? Eu quase te matei, mano. Eu não posso... É a fruta do Ace, isso aí? Não sei. Talvez. Olha lá, rapaz. Eu quero uma dessa, hein, Jãozinho? Então você acha que essa fruta aqui é do Ace? Ó, vou derrotar um personagem ali. Olha isso aqui. Até o momento, sim. Porque parece fogo, né? Tem certeza? É fogo? É fogo, né? Eu vou te... Você vai entender qual fruta é agora. Posso revelar? Pode. 3, 2, 1... E pode? Pode, mano. Pode. Posso mesmo? Com certeza, véi. Ele vai se transformar no Ace, quer ver? 3, 2, 1... E foi. Nem ferrando, cara. Que que é isso, Jão? A Dragon. É um dragão, véi. De verdade mesmo? Sim. E aí, quando você vira o dragão, as habilidades mudam. Olha aqui, ó. Nossa senhora, véi. Isso aí é destruidor de planetas, daí? Nossa. Lembra aquela lá que eu tava jogando um monte de coisa? Ah. Olha agora. Vou só chegar longe pra não te matar. Olha isso aqui. Mano. Tô de boca aberta? Aham. Eu tô de boca... Sério, véi? E assim, outra coisa que você não sabe, mas tu já foi pro Skypie ali, eu não sei se você viu, atrás das ilhas, ou olhando ali, tá vendo que tem um circulinho ali, um circulinho em volta da ilha ali, olhando o Skypie ali, naquela direção ali, tá vendo lá que tem umas bolinhas, uns arinhos? Tô, aham. Aquilo lá é pra trocar a cor da Dragon. Ah. Tem várias cores. Aham. Essa que você viu aqui é a... Opa. Essa aqui que você viu é a Black. Hum. E pra conseguir, você precisa pegar a 600 de maestria. Ah, entendi. Aí vai liberando conforme você vai o plano. Exatamente. Eu fiquei o dia inteiro. Essa é a transformação secreta da Dragon. Vamos dizer assim, secreta, porque é uma das mais difíceis. Poucas pessoas têm. Tanto que quando você joga Blocks Fruits, você vai ganhando título. Tá vendo que eu citei ali no chat? Ah, eu não coloquei. Mas eu ganhei um título por ter pegado 600 de maestria na Dragon. Nossa, mano. Então você ficou o dia, o plano inteiro? O dia inteiro, mano. Foi muito tempo. Nossa senhora, velho. Mas, ó, lindo, hein, cara? Cara, isso aí no PVP deve ser uma maravilha. Você tá com... É... É, spawn point self aqui? Deixa eu... Acho que eu tô. Deixa eu até salvar de novo, só pra ter certeza. Você tá com fruta aqui, por acaso? Com fruta aqui? Como assim, com fruta? É, porque... Não, fala que você tá com fruta. Tô, tô com... Não, mas você tá com alguma na mão? Não, tô sem fruta. Ah, você tá sem fruta. Tô. Não gostei muito desse negócio aí, não. Nossa, eu matei ele com uma habilidade. Caraca, velho. Eu achei que eu tava imorrível, hein, velho. Eu achei que ele pelo menos ia tocar meu chute. Nossa senhora, velho. Muito forte. Eu achei que eu ia sobreviver. Eu vi sobrando um tequinho de vida ali, mas não deu muito não, velho. É que eu tava te batendo sem usar o haki. Ah, essa senhora. Muito dano, João. Você tá doido? Mano, é tenso. Eu queria ter usado a Dragon. Eu ia usar o chute e ia te bater com a Dragon, mas você foi antes. Ah, mas se só no seu chute eu não aguentei, imagina na Dragon, então? Você tá doido? Pois é, pois é, pois é. Bom, mas, Tomate, é isso. Eu queria te mostrar a Dragon, né? Porque provavelmente você nunca tinha visto. E era o que você tava esperando? Mano, de falar a verdade pra você, é mais do que eu tava esperando. Eu imaginava que você se transformava num dragão, cuspia um fogozinho bem simples, mas isso aí quase destruiu metade da ilha, rapaz. Nossa senhora. Tá vendo eu voando aqui? Aham. Tá vendo a cor da asa? Preta. É, é a cor do dragão. Aí agora, pra você saber qual que é a cor do dragão da pessoa, a asa já mostra, tá vendo? Qual que é a sua cor favorita? Eu? Mano, eu gosto de azul. De azul? Então peraí, um segundinho. Ó, você tem dragão azul? Não sei. Olha lá. Ah! Ah! Ó, o dragon, como eu falei, ela tem várias cores. Ela vai desbloqueando a cada 100 de maestria. Eu acho que tem as três primárias e depois ela vai desbloqueando, entendeu? Ah, entendi. Aí você upou até os 600, então você pegou todas as cores já. Exatamente. Tô chegando. Ui, acerela, acerela. Oxe, tá voando aí, doido? Tô aqui pra te ver melhor, né, mano? Aqui. Tá me vendo? Tô. Bem mesmo? Atentamente? Com certeza. Então tome. Nó, esse que eu quero, hein, véi. Ah, eu, mano, tipo assim, tem mais cores mais bonitas. Só que sabe pelo fato de você ter pegado 600 de maestria, você quer mostrar outra? É, verdade. Mas é uma das minhas faves. Se eu não me engano, tem branco, amarelo, vermelho, verde, roxo, marrom. Tem umas cores bem bonitas. A minha, eu acho que a minha que eu mais gosto é a roxa. Ah, mas esse azul aí me conquistou, hein, véi. Já tô doido já pra arrumar uma dragon dessa, hein? Olha que coisa linda, véi. É, porque, tipo assim, a verdadeira transformação do Kaido, você sabe que é azul, né? O Kaido, ele fica, tipo, azulão. Eu não sei se ele troca de cor, mas eu sei que a cor que ele realmente fica e se apresenta é azul. Não, mano, lindo demais isso aí, véi. Tá doido. E essa é a fruta mais cara do jogo, né? É, a mais cara. Quero ver eu arrumar uma dessa agora. Logo, logo, logo você arruma, Tomaste. Acredito em você, acredito em você. Bom, família, mas é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto, até a próxima e tchau!